Ele está invicto até agora porque ele foi campeão no Meca número 1 e também campeão no Meca número 2, o Ângelo. Seis vezes campeão paulista e está estreando aí em Vale Tudo, né, o Claudio Godoy. Jiu-jitsu da Academia Grenda, cidade de Paranaguá, estado do Paraná, Ângelo. É realmente um retrospecto sensacional, né. Brasileiro, campeão pan-americano, seis vezes campeão paulista, praticante de jiu-jitsu da Academia Godoy Macaco de São Paulo. Claudio Godoy! Aí o Claudio Godoy, mais um representante da Academia Godoy Macaco, assim como Luiz Azereiro também, que participou, né, desse Meca número 3. Vamos então para o início do combate. Complica a vida de qualquer adversário. É verdade, muito alto, né. Claudio, por sua vez, está muito forte. Escolatura muito densa, muito... Muito seco, está muito bem preparado também, aparentemente, o Claudio. Está um pouco duro para socar o Claudio. Combate para ele ideal. Já que não está muito solto aí, com os braços muito soltos, seria levar logo o combate para o sol. Viscou um bom chute aí. Aí o Ângelo só estudando nesse início também, né. Foi boa a sequência, hein. Acertou com o punho esquerdo ali, o rosto do Claudio Godoy. Depois foi para trás, evitou a queda, o Ângelo. Essa é a última luta que estamos acompanhando. Também programada para dois rounds de dez minutos. E permanecendo um empate, um overtime de cinco minutos. Os dois lutadores bastante cautelosos. Ambos muito fortes, se respeitam bastante. Partiu direto para ataque de pernas aí o Claudio. Já pôs o Ângelo para baixo. Mas o Ângelo com essas pernas aí muito compridas. Deve ter uma guarda complicadíssima. É verdade, é a primeira luta, é a primeira vez que estamos aí com a luta no solo, no chão. Tá vendo o Ângelo socando a cabeça aí do Claudio Godoy. Ele tá tentando passar a guarda, né. Acompanhando bem a movimentação do Claudio, o Ângelo. Usando também o cotovelo, o Ângelo. Aí o Ângelo usando aí o comprimento de suas pernas para defender os socos. O Claudio chegou ali tentar se posicionar para uma chave de pé. Aí o Ângelo se defendendo certinho, né. A mão esquerda ali segurando o braço direito do Claudio Godoy. E a mão direita segurando a cabeça do seu adversário para evitar que ele suba e tenta uma sequência. Olha só como tá buscando passar a perna esquerda ali, né. Por cima para passar a guarda. Mas como o Borracha já tinha chamado a atenção, tem uma guarda complicadíssima, o Ângelo. Pelo comprimento das suas pernas, né. Não é fácil. É, nós já estamos acostumados a ver isso, né, Lucas, com o Carlão Barreto. Verdade. Os atletas que têm essa envergadura muito grande sabem aproveitar bem aí suas pernas para terem um bom, uma boa guarda. O Ângelo agora procurando apenas se defender. De vez em quando ele tenta um soco na parte de trás da cabeça do Claudio Godoy, mas por enquanto procurando uma defesa ali. Agora ele partiu para uma sequência. O Ângelo está lutando mais, né. Ele está desferindo golpes e o Claudio estava ali mais procurando fazer tipo uma competição esportiva. Ele está procurando passar a guarda do Ângelo. Ele tem que tentar responder os golpes aí que o Ângelo vai lhe colocando. Ele tem que procurar socar e não ficar parado tentando passar a guarda e trabalhar muito o chão. É aproveitar a oportunidade que surgir. O Ângelo conseguiu uma boa sequência ali, inclusive usando o cotovelo na cabeça do Claudio Godoy. Justamente as instruções para o Claudio Godoy de puxar a cabeça para cima ali do Ângelo, né. É, é como se fosse uma cervical procurar incomodar, assim como nós vimos o Marquer fazer no Pride contra o Borisov, o atleta russo. Olha aí que boa sequência, hein. Alguns golpes entraram, continuam entrando. Uma ótima sequência agora do Claudio Godoy. É, agora sim. Ele acordou para a luta, está colocando bons golpes. Tem o braço pesado e esses golpes machucam bastante. As cordas agora atrapalhando, ele está ali meio enrolado nas cordas, né, do ringue. E o Ângelo tentando se defender aí, mas levou alguns golpes duríssimos, hein. Olha só, inclusive já começa a sangrar ali perto do olho esquerdo do Ângelo. Já começa a ter um ferimento, um sangramento ali. É, surgiu o momento, ele tem que aproveitar. É isso que ele tem que fazer, não ficar procurando passar a guarda. Se surgir num bom momento, ele tenta passar, mas ele tem que buscar aí o caminho. Ele desferindo golpes, incomodando, é a hora que o seu oponente, o Ângelo, vai se desguarnecer. Mais uma vez encontrando bem o rosto do Ângelo, o Claudio Godoy. Agora tentou passar mais uma vez a guarda, não conseguiu. Está sendo muito castigado o Ângelo, hein. Usou bem novamente o cotovelo ali o Ângelo. Olha aí como ele consegue achar o espaço e encontrar muito bem o rosto do Ângelo, o Claudio Godoy, a todo instante. E vai desferindo os golpes, vai castigando o rosto do Ângelo. Olha só, nariz sangrando já também. A boca. Levando nítida vantagem o Claudio Godoy nesse momento. Ele está num momento muito feliz do combate. Acordou, Magia, está vendo que o caminho é por aí, está dando certo. Ele consegue ir para cima do Ângelo. O Ângelo se dobra e encurta a distância. Então, faz com que os golpes do Claudio cheguem ao seu rosto. Está conseguindo aí, quando fica de pé, amassar um pouco o Ângelo e encontrar a distância ideal. Ele volta, para aí, na guarda, dá uma respirada. Aí é o momento que o Ângelo tenta reverter a situação, colocando alguns socos e cotoveladas. Conseguiu uma boa cotovelada ali na cabeça do Claudio Godoy e o Ângelo. Usando também o calcanhar nas costas do seu adversário. Olha aí como o nariz dele está sangrando. Infelizmente, não teremos a luta principal do evento, porque o De Pedro não apareceu para lutar. Ele teria uma luta contra o Açuério Silva. E não teremos esse combate. O último combate que estamos acompanhando, o principal, passou a ser esse, entre o Ângelo e o Claudio Godoy, do Meca número 3. Já tem data marcada para a realização do Meca número 4, né? Será no dia 16 de dezembro. A quarta edição do Meca, que já é um sucesso absoluto, sem dúvida, mostrando grandes revelações e grandes nomes do vale-tudo brasileiro. Quando a luta se encontra nesta posição, a vantagem é do Ângelo, é a hora que ele consegue colocar aí os seus golpes. O Claudio procura respirar e ficar de pé e colocar os seus golpes. É, os dois agora mostrando sinais de cansaço, sem dúvida alguma, né? Olha só como o Ângelo agora está dando uma respirada, o mesmo está acontecendo com o Claudio Godoy, porque a luta começou num ritmo forte. E o Claudio Godoy também agora cansou. É, a luta está bem parada. Está aí o início do segundo round, são mais 10 minutos. Se preciso for, teremos o overtime, com mais 5 minutos. O Ângelo aproveitou bem a sua envergadura, não soca bem, soca meio aberto, assim, não sabe colocar os ganchos. Se ele treinasse mais aí um boxe ou um whittai, para aproveitar bem a sua envergadura, seria um atleta perigosíssimo, mais do que já era. Pedindo para o Claudio levantar a guarda ali, estava com a guarda muito baixa. Vai para a sequência de golpes novamente o Ângelo. O Claudio é muito forte, mas está duro, ele tem também que treinar mais aí a parte de pé, soltar mais, já está com a boca bem aberta. Pelo seu caminhar, ele já está aparentando bastante cansaço. É, agora, nesse momento, o Ângelo parece estar mais inteiro, inclusive respirando melhor do que o Claudio Godoy, né? Muito forte. Ele se movimentando melhor também. Mas dá para notar que ele tem os braços muito duros para socar o Claudio. E agora levou uma sequência ali, hein? É nesse momento, a sorte do Claudio é que o Ângelo também não soca bem, ele não sabe colocar bem os golpes de mão. Senão seria uma presa fácil ali, né? Certamente. Bom movimento do Claudio, quase passando ali para as costas do Ângelo. Agora é a vez do Claudio fazer a sua guarda. A orelha do Claudio ali já bem inchada das cotoveladas que levou do Ângelo. É um momento aí que os atletas aproveitam para dar uma respirada. Essa é a terceira edição do Meca World Vale Tudo, direto do ginásio do Círculo Militar em Curitiba, no Paraná. Estamos acompanhando a última luta, o segundo round, luta equilibrada, dramática. Os dois já estiveram em vantagem no combate e agora os dois demonstrando muito cansaço, principalmente o Claudio Godoy, a Academia Godoy Macaco de São Paulo. Você que se liga aqui no Sport TV acompanha sempre o melhor do Vale Tudo brasileiro, o Vale Tudo mundial também. E agora o Claudio Godoy fazendo um esforço incrível ali para segurar os braços do Ângelo. É, o Ângelo está aproveitando. Aí sou o maior preparo. E agora a iniciativa é dele, né, Borracha? É, ele está procurando mais o combate. O Claudio está tentando segurar aí os braços do Ângelo para evitar a sua movimentação. Ele está procurando respirar. Tentar se... Novamente aí recuperar para... Tentar dar um prosseguimento melhor aí ao combate. Olha só o Ângelo na sequência com golpes cruzados ali no rosto do Claudio Godoy. Na verdade o Claudio Godoy, enquanto esteve bem preparado fisicamente, ele mandou no combate, inclusive castigou muito o rosto do Ângelo, mas agora é o Ângelo que está conseguindo mandar no combate. Foi para fora do ringue ali o Claudio Godoy, agora está sendo puxado. Está com bastante dificuldade aí na respiração. Eu não sei não, mas o Claudio Godoy, do jeito que ele está, ele pode até desistir aí a qualquer momento. Está procurando manter o combate o mais parado possível, o Claudio, para respirar. Mas ele chegou já num ponto assim do cansaço que vai ser difícil que ele tenha alguma recuperação. É, e o assinante pode pensar, né, Borracha, que os dois cansaram muito rápido, mas não é fácil. Você, até para você bater, você cansa demais. E os dois são muito fortes, quer dizer, a força no braço, força nas pernas, tem que ser forte o tempo todo, né? Isso, e pesados, e movimentação muito grande. O assinante pode pensar apenas 10 minutos de um round, mas são 10 minutos de um desgaste excessivo. É, para quem está lá dentro é uma eternidade. Sem contar o desgaste mental, que é muito grande, já consome bastante do seu gás aí, essa adrenalina, essa tensão que o atleta fica antes e durante o combate. E principalmente porque os dois ficam escutando as instruções ali dos cornes o tempo todo, né? Está todo mundo ali em cima deles, passando as instruções, gritando. Às vezes você até quer fazer alguma coisa, mas a parte mental é uma coisa, a parte física é outra, enfim. Lógico, é para nós que estamos de fora, é sempre fácil dar uma opinião, falar, mas lá dentro é que a coisa se complica. Já passamos da metade aí desse segundo round, hein? Até agora vai pintando um overtime aí, apesar dos dois estarem desgastados, mas está pintando um overtime nesse combate. A não ser que aconteça alguma coisa diferente aí. É, o Ângelo agora já não está sendo mais tão consistente aí nos seus golpes, não está conseguindo colocar muitos bons golpes aí da guarda. Ele faz essa sequência, mas os golpes não estão entrando firmes, tanto que o rosto do Claudio não está castigado. É, e o Claudio mais uma vez, ele está indo para fora do ringue, né? Justamente é uma boa ali, porque as cordas sempre atrapalham o Ângelo. E o Claudio cansado como está, procurando sair do ringue. É, o Miguel teria que, quando ele recomeça esse combate, procurar por a cabeça dos atletas para dentro do ringue. Aí conseguir levantar bem o Claudio. Olha só o direto de esquerda que levou o Claudio Godói, hein? Aquela coisa, se tivesse um golpe mais justo realmente, como já destacou o Borracha, ele ganharia o combate, o Ângelo. Ele tem a envergadura, mas não sabe usar bem os braços. Então, isso facilita bastante para o Claudio, que está ainda aberto aí e está recebendo todos os golpes, só que sem força. Agora vai para as costas do Ângelo, o Claudio Godói. Tentou aí, conseguiu o suplê. O Claudio já caiu também com a guarda passada. Vamos ver se ele vai aproveitar bem essa posição. Estamos vendo ali o macaco em cima. Gritando o tempo todo, né? Está ali quase no ouvido do Ângelo, passando as instruções para o Claudio Godói. O Roberto também chegou ali agora. Conseguiu ficar de quatro já e parece que vai conseguir inverter novamente. Inverte a posição da luta. O Ângelo está aí tentando encaixar a gravata técnica, o Claudio. A luta com uma alternância muito grande de posições, tentando passar a guarda do Claudio para montar o Ângelo, mas conseguiu evitar o Claudio. Você vê pela movimentação dos dois, como os dois estão cansados nesse momento, né? É um combate equilibradíssimo. São dois grandes guerreiros, estão também proporcionando uma excelente luta aí para o público do Paraná. Partiu para dentro da guarda do Claudio, o Ângelo. O Claudio ia tentar pegar ali o braço, mas não conseguiu. Tentando a posição do Sakuraba, o Claudio. O Sakuraba sempre faz isso, incomodando bastante o Ângelo. Conseguiu defender. É, fica numa posição ruim agora o Claudio Godói, hein? Posição ruim ali, inclusive com o rosto, a cabeça perto do joelho do Ângelo. É que o Ângelo não está conseguindo aproveitar, apesar da perna bastante comprida, né? Poderia tentar aplicar umas joelhadas agora ali, ó. Olha só como o joelho está perto. É que o Ângelo não está sabendo fazer. É, nós também não sabemos se é válido aplicar essas joelhadas aí, né? Quando a teta está em quatro apoios. É verdade. É só a fisionomia do Claudio Godói, como ele está cansado, e o Ângelo também. E geralmente no overtime nada se define, né? Porque no overtime os dois cansados do jeito que estão fica muito mais difícil para definir. O Ângelo partiu para cima agora. Olha aí, conseguiu um bom golpe de esquerda. Caiu mais uma vez. Olha, vai para fora do ringue. Intencionalmente o Claudio Godói está buscando sair do ringue, né? Ele está muito cansado. Ele já tentou direto um ataque nas pernas do Ângelo e... Até para ele se levantar, né? Tem que alguém puxá-lo ali porque está muito difícil. Está recebendo aí todo o apoio do pessoal, da sua equipe aí, da Godói Macaco, do próprio Macaco, do Luiz Azeredo, que já está ali também. O Ângelo está com melhor condicionamento. Está procurando aproveitar aí o máximo esse overtime. Você vê aí como ele vai para fora realmente intencionalmente, né? Claudio Godói está estreando em Vale Tudo. Olha aí como o Ângelo partiu para cima, jogou com força ele para o chão. Então, o Ângelo tem mais experiência em Vale Tudo, né? É, mais tranquilo. O Claudio não está muito nervoso. Ele já está sem gás, mas não está apavorado. Mas o atleta sem gás já fica bem mais complicado. Ele já não tem mais de raciocínio, mas não consegue executar o movimento. Se a luta terminasse agora, Borracha, você daria vitória para o Ângelo? Certamente, ele está mais inteiro, ele está se mostrando mais consciente no combate, com melhor postura, procurando mais a luta. Mostrando que está mais bem condicionado também. Ele está merecendo a vitória. É, o Claudio Godói, enquanto esteve com gás na luta, ele até castigou bastante o rosto do Ângelo, mas no segundo round o gás já tinha acabado há muito tempo. E agora no overtime mais ainda. É, ele não conseguiu em primeiro ritmo. Se ele estivesse bem condicionado, ele provavelmente até poderia estar na vantagem agora aí no overtime, mas realmente cansou. E aí o Ângelo foi crescendo e se impondo no combate. Já acompanhamos hoje a vitória do Sandro em cima do Emerson. Acompanhamos também a vitória do Chimu em cima do Zinho. Aliás, essa luta que também foi para o overtime. Acompanhamos o Natalio vencendo por nocaute o Mamute. Acompanhamos a vitória do Luiz Azeredo em cima do Fabrício Morango por desistência. E o Ninja, também por desistência do Claudinho, conseguindo a vitória. Colocando boas joelhadas ali na coxa do Claudio. O Ângelo, que eu imagino como um tostão, magoando bastante a área. Agora foram dois golpes bons aí de direita, né? É, o Ângelo está realmente dominando aí o combate. Vamos ver se o Claudio Godoy vai querer sair do ringue aí de novo, né? Como aconteceu já da outra vez. Ele, para se poupar, ele saiu do ringue. Agora os dois foram puxados. Está na hora, realmente, de puxar os dois aí mais para o meio do ringue, né? Principalmente com a cabeça mais para o meio. Mas apesar do cansaço, o Claudio não quer desistir. O Fabrício ali no cansaço. Nós vimos ele cansado contra o Luiz Azeredo e desistiu do combate. O Claudio, apesar de todo o cansaço e o castigo que está sendo imposto agora, ele pretende terminar o combate. É, agora falta menos de um minuto aí para terminar o overtime. E justamente o Ângelo sabe que, se segurando nessa posição, ele vai ganhar o combate. Então ele não está tentando muita coisa, não. Quem está tentando explodir ali, apesar do cansaço, agora é o Claudio Godoy, porque ele sabe que está em desvantagem. Vamos ver se o Luto!